Hoje é feriado municipal aqui em Piuí e também em outras cidades do estado. Em Piuí é celebrado o dia da padroeira Nossa Senhora do Livramento. O repórter João Vítor Emanuel conversou com o padre Daniel Miranda sobre as comemorações. Padre Daniel, fala pra gente sobre o dia 15 de agosto, dia que nós piuienses comemoramos o dia da nossa padroeira Nossa Senhora do Livramento. Dia 15 de agosto na igreja celebra-se o dogma de Nossa Senhora da Assunção, quando temos uma verdade de nossa fé que celebramos quando Maria assunta aos céus, ela é levada aos céus. E na igreja, várias outras títulos de Nossa Senhora são celebrados nesse dia devido à grandiosidade dessa festividade desse dia. É o caso de Nossa Senhora do Livramento, Nossa Senhora da Abadia em muitos lugares, Nossa Senhora do Bom Despacho, Nossa Senhora da Boa Viagem. Vários outros títulos são celebrados nesse dia. E Piuí tem a festividade de Nossa Senhora do Livramento ser também nesse dia 15 de agosto, para honrar o nome de Nossa Senhora como padroeira de todo o município de Piuí e padroeira da nossa paróquia. É por isso que nós convidamos a todos, nós vamos ter a festividade da nossa padroeira. Nós vamos ter duas celebrações, ter as três horas da tarde, com a Missa da Saudade, a gente vai estar recordando especialmente, rezando por todas as pessoas que tiveram, doaram a sua vida, participaram dessa igreja, participaram da nossa comunidade, da nossa paróquia. E às sete da noite nós vamos ter a Missa Solene, onde nós vamos, junto com toda a comunidade, celebrar esse dia dedicado à nossa padroeira. Então venham participar conosco. Dentro das nossas atividades, nós vamos ter a novena que vai acontecer depois da festa. Então, entre o dia da padroeira e o dia que vamos comemorar 270 anos, nós vamos ter seis dias com barraquinhas. Nós temos agora no dia 15, nessa quinta-feira. Depois temos também no sábado e no domingo, barraquinhas. Depois na outra semana vamos ter sábado e domingo. E também no dia 26, que é o dia dos 270 anos da nossa paróquia. A gente recorda que as arrecadações, todas elas vão ser destinadas para a reforma da igreja matriz, que nós já estamos fazendo. É um processo que a gente vem devagarzinho fazendo para poder... Já estamos fazendo os altares laterais. Passando essa etapa, a gente vai fazer algumas reformas estruturais para depois partirmos para a pintura e revitalização da nossa igreja matriz. Passando essa etapa, a gente vai fazer as arrecadações da nossa igreja matriz. Passando essa etapa, a gente vai fazer as arrecadações da nossa igreja matriz. Passando essa etapa, a gente vai fazer as arrecadações da nossa igreja matriz.